Como testar a navegação do seu aplicativo? Você saberia testar um aplicativo que usa o Navigation Graph, um recurso super comum nos dias de hoje e que vai ser cobrado na nossa certificação, nesse preparatório que vai do zero ao certificado? E como usar Moquito para simular testes de integração com a sua UI? Cara, esse episódio está recheado. E para quem ficar até o final, eu ainda vou dar uns spoilers das próximas playlists que eu estou elaborando. Essa daqui já foi um sucesso e as próximas vão ficar melhor ainda. Então, eu sugiro fortemente que você fique até o finalzinho, porque você vai curtir muito a novidade que vem por aí. Simbora para o vídeo. Fala pessoal, seja muito feliz em mais um episódio do canal Programador Direito. Meu nome é Ricardo Ferreira, idealizador aqui do canal. Que tem como é que te ajudar a decolar aqui na área de TI ou vir para a nossa área de TI se você está nessa fase de transição. Te convido a me acompanhar aqui nessa empreitada que vai do zero ao certificado. Me coloquei isso como objetivo em 23 dias de bater todo o conteúdo programático da certificação. E você pode me acompanhar aqui gratuitamente. Sua única contribuição vai ser um like, mas não agora. No finalzinho do vídeo, porque aí eu tenho certeza que eu vou merecer o seu like. Tu quer te multiplicar teu salário por 3, por 4, por 5, tudo isso aqui é possível. Trabalhar remoto fora do Brasil, esse é o canal. Mas bora para o vídeo para a gente não ficar de lero a lero. Bora dar uma olhadinha agora no conteúdo programático. E só um adendo, pessoal. Olha o que eu estou fazendo aqui para vocês, para facilitar o máximo possível. O GitHub aqui já estava muito bacana, já está ficando melhor ainda. Eu estou deixando os vídeos agora já agendados para que você já possa ir se programando. Nos dias que você já sabe, você reserva seu tempinho para você estudar aqui para a certificação comigo. E eles já vão ficar aqui, olha que bonitinho, agendadinho. Então, se você ainda não é inscrito, sugerir-se fortemente se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que vem por aí. E digo mais, todos os vídeos agora, eles têm uma novidade. Eles estão com um índice. Ou seja, não é apenas você chegar, olhar o vídeo que você já tem aqui, a thumb nele para o canal. Você ainda vai chegar lá, ainda vai ter a opção de pular entre os capítulos. Ou seja, na hora do processo de certificação, se você sentir dificuldade em alguma coisa, você volta para cá, bata o olho no que você quer, dá um pulo para o vídeo, ver aquilo que, pega só aquilo que você precisa e pronto, continuou a sua prova. Essa é a ideia de te ajudar. E se você está curtindo isso aí, deixa a tua estrelinha aqui, porque é o jeito que você tem de me mostrar que isso está valendo a pena, que está te agregando valor, certo? Mas bem, vamos para o conteúdo programado. A gente está no finalzinho, vamos finalizar agora com chave de ouro, testando isso aqui. A gente vai escrever teste unitário de navegação usando o Moquito. A gente vai mocar, como o nome já diz, a gente vai simular uma navegação. Porque uma coisa é a gente testar uma lógica e outra coisa é a gente testar um comportamento. E é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Na aula anterior, a gente falou sobre como testar usando o teste unitário. E não chegamos a olhar o Moquito porque ia estender muita aula, então eu separei isso em duas aulinhas bem simplesinhas. E essa daqui vai finalizar com chave de ouro. Como testar com o Expresso, a UI da gente, eu já expliquei no vídeo de acessibilidade. Vou deixar os cards por aqui também para você ver na sequência, se você não viu ainda, vale muito a pena. Mas bem, vamos dar uma olhadinha no que a gente vai fazer hoje. A gente vai testar, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai pegar um aplicativo, no nosso caso, vou pegar o que a gente já vem desenvolvendo. A gente tem uma classe de calculadora, que a gente fez uns cálculos aí. E a gente vai testar isso aí, e a gente já tem aqui o nosso Navigation Graph, que a gente vem usando desde o início aqui dessa empreitada, que vai do zero ao certificado. Se você já vem me acompanhando, você já deve saber disso. E a gente vai usar esse carinha aí para navegar, e a gente vai realmente conseguir simular uma navegação e testar esse fluxo, certo? Para você entender como é que se faz isso na prática também. Tanto para a sua certificação, como para a sua vida profissional também, certo? Isso vai ser muito legal. Mas vamos lá. O que é que a gente vai ver? Eu vou deixar o link desse Codilab também na descrição do vídeo. Então, não se preocupe. Relaxa aí agora no seu sofá. Qualquer coisa, você vai depois do vídeo, lá naquele GitHub bonitão, que você deixa a sua estrelinha, baixa o código e tenta fazer você mesmo. Outra novidade que não falei também, para aqueles que chegaram de supetão, é que no GitHub agora, tem também uma branch que se chama Esqueleto, onde você pode pegar tudo que eu tenho aqui, mas sem a parte lógica. Só com a navegação, com os botões, para você não ter que se preocupar muito com isso. Às vezes é legal, né? Você pegar a coisa assim, meia pronta e aí tentando botar os pedacinhos do quebra-cabeça para a coisa ir acontecendo e ficar mais fácil para você. Se você está começando do zero, você pode sentir uma certa dificuldade. Eu compreendo isso. que foi até uma sugestão do Adilson Magalhães Jäger, que é um dos seguidores aqui do canal, que deu essa sugestão e eu achei um negócio muito bacana, então já coloquei aqui também. Bora agora meter a mão na massa. Vou dar o switch aqui para o meu Android Studio. Já botei as letras bem grandes aqui para você. Vou aumentar ainda mais ainda. Primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que criar uma classezinha aqui, dentro desse pacotezinho Android Test, tá? Não dentro de teste. Por que não em teste? Porque teste é o pacote onde a gente faz teste unitário, onde a gente escreve teste unitário. Já o pacote Android Test é aquele que é reservado para teste de integração, onde a gente vai testar a UI da gente usando o Expresso ou o Moquito, fazer navegação, enfim, o que for. E é para isso que o próprio projeto, quando a gente cria um projeto Android, um projeto para um aplicativo, ele já traz isso padrão para a gente e é onde a gente vai colocar as nossas classes relativas a esses testes de integração. Você vai criar uma classe que se chama Navigation Graph Test, como eu já criei aqui. Tá ela aqui também. Eu vou aumentar ainda mais ainda para você ver. Tô com o mouse over em cima. Só que antes disso, como de praxe, como eu sempre quero te ajudar o máximo possível, trazendo tudo na sequência certa, bem mastigadinho para você não ter problema. E na hora da sua certificação, se você tiver algum problema, você só dá o switch para cá, bate o olho, se lembre e volta para a sua certificação, porque você só vai ter oito horas para resolver isso. E a ideia é te ajudar o máximo que der, certo? O que é que a gente vai ter que fazer? A gente tem que chegar no nosso Build Cradle e adicionar algumas dependências, senão não vai funcionar. E olha que bacana aqui, já tudo em português. Bicho, favorita esse vídeo. Dorme na selva. Não, na hora que tu precisar, bate o olho e volta para cá, até mesmo quando tu estiver trabalhando. Isso vai ser um almanac para você. Esse aplicativo você pode baixar, você pode estender. Ele é multiuso, certo? A ideia é essa. Mas está aqui as dependências que você vai precisar. Você vai adicionar essas dependências. Relaxa aí no sofá, depois você vai lá no GitHub e busca elas para você. Mas tem um detalhe importante que eu quero falar aqui para vocês, que no Codilab, eles sugerem a gente usar uma dependência, onde a gente cria um cenário com fragments. Só que isso não está funcionando. Eu testei de todas as formas. A minha ideia era chegar aqui hoje, gravar um vídeo para você e pronto. Não perder a tarde toda, tentando resolver, tentando entender por que isso não estava funcionando. Consegui resolver usando um Workaround. E por conta disso aqui eu fiz publicamente, porque eu vou te dar três opções que vão além dessa daí, para você saber como você poderia fazer isso na prática ou até mesmo no seu projeto pessoal ou na sua empresa, você saber como resolver isso, de maneira diferenciada e elegante também. E aqui vocês veem que existe um ticket aberto oficial. E para vocês verem que eu não estou de brincadeira com vocês, eu cheguei aqui, está vendo? Eu vou ver o site aqui, vou botar a minha imagem para o lado. Se chama Issue Tracker aqui, que se trata dos cenários de fragment. E você vê que um cara publicou recentemente aqui, uma pergunta em agosto de 2021, se tinha tido algum update nisso aí. E eu agora, em setembro de 2021. Então, ou seja, a coisa está em andamento e parece não funcionar. E isso a gente vai ver também aqui, que eles sugerem a gente usar, olha aqui, sugerem a gente usar esse carinha aqui, só que aqui eles usaram até como se fosse implementação, o que a gente não deve fazer, porque um aplicativo não deve conter as dependências de teste quando você vai fazer o empacotamento disso aí, quando você faz o deploy disso aí. Aqui eles fizeram assim, vocês veem que eles fizeram assim, mas eles colocaram aqui, pacote de teste não deve ser incluído no seu código principal, obviamente. E quando isso for resolvido, a gente desfaz isso aí. Só que até agora não foi resolvido, então eu busquei soluções alternativas que eu vou explicar aqui para vocês. Mas está aqui também a referência disso aí, porque que está aqui para quando você bater o olho aqui também no nosso build creator, você já está apaixonado, está tudo explicadinho aqui em português, certo? Outro detalhe importante que você tem que fazer, deixa eu ressaltar isso também para você, senão não vai funcionar. Eu tive que adicionar umas dependências aqui, foram essas aqui também, que foram as dependências do test core, e teve uma hora que eu adicionei esse Robo Electric, não sei por que mais, eu sei que estava dando um erro, eu acho que era porque eu tenho ele aqui em cima também, exatamente, eu tenho ele aqui, eu tenho ele aqui embaixo, e estava dando um erro bizarro também, dizendo que as classes estavam sendo duplicadas lá, e eu não estava conseguindo levantar a aplicação, estava dando um erro de build, e eu descobri que a gente pode resolver isso fazendo assim também, excluindo em uma das duas, essas dependências que estão duplicadas, e eu já deixei aqui, tudo documentado para você, caso você na hora da sua prova, surja um bug lá, rochedo, alguma coisa não funcione, você vem para cá, pela para isso aqui, que resolve também, certo? Essa aí é mais uma dica que eu dou aqui para você, outra coisa é isso aqui, que você, se você der sorte, você pegar um projeto que já está rodando, com o BuildGrader 7.0.2 para cima, você pode optar por usar isso aqui, essa linha de código aqui, caso você não esteja usando uma versão, ou esteja usando uma versão que seja inferior a essa, você pode usar isso aqui, porque foi isso aqui que resolveu também o problema das dependências, que estava dizendo, ah, estava estourando os erros, a dependência duplicada, estava faltando isso, estava faltando aquilo, era por conta disso, o erro não é tão intuitivo, então fica mais essa dica aí, você vai saber como resolver, certo? Agora sim, dito isso, feito isso, adicionado as dependências, o que a gente vai fazer? Não se esqueça de alisar o elefantezinho aqui, para ele buscar as dependências para você, senão não vai funcionar, você vai ficar se perguntando, poxa, não está funcionando, faça isso, ele vai sincronizar, geralmente quando a gente mexe aqui no Build Gradle, ele já aparece ali em cima, tipo um avisozinho, sincronizar a Build, tá ligado? Aí você sincroniza o Gradle ali, ele busca todas as dependências, atualiza e fica tudo, beleza. Mas bem, a gente vai voltar agora para a nossa classe de teste, onde a gente vai testar realmente. Você viu na introdução do vídeo, já rodando, como é que a coisa funciona, mas eu vou explicar agora o que foi que eu fiz, e depois vou rodar no finalzinho, para você ver também de novo. Vê só, vou diminuir um pouquinho agora, porque está muito grande, senão a gente também não vai ver um pouco, um pouquinho do código que a gente tem aqui. O que é que a gente tem? A gente definiu uma classe aqui de teste, essa classe tem que ser anotada assim, você tem que anotar ela com o Android JUnit 4, que é um Medium Test, que seria um teste de integração, e a gente está usando assim, algumas coisas experimentais também, que também foi lá sugerido no Codilab, e eu apenas copiei isso aqui para cá. Agora veja, se você quer aprender a testar só teste UI com o Expresso, eu sugiro fortemente você dar uma olhada nesse vídeo aqui, que é o vídeo de acessibilidade, que eu vou deixar os cards por aqui, onde eu explico isso, nos bichos assim, bem desmiuçados mesmo, você não vai ficar com dúvida nenhuma, mas vale muito a pena esse vídeo, olhe na sequência, que vai lhe ajudar bastante. Mas bem, vamos lá para o teste. No teste, o que é que a gente quer fazer? A gente quer simular uma navegação, certo? Uma navegação é diferente de eu calcular alguma coisa. Vamos dizer que eu tenho uma classe que calcula, como a nossa calculadora, 1 mais 1 é igual a 2. Aí, se é um teste unitário, a gente vai fazer um cheque da lógica. Já, por exemplo, quando eu navego de um canto para outro, isso é um comportamento, é uma navegação que não tem nada envolvido aí. Eu navego de A para B, e geralmente não tem nem como eu testar isso aí, né? E para isso, a gente tem esse tipo de teste aqui, que é o teste simulado, o teste de integração. Como é que isso funciona? Vamos começar aqui de cima. Primeira coisa que você tem que fazer, você vai ter que mocar o seu navigation graph, no caso da gente que seria esse nav controller aqui. Só que como eu falei para vocês, o código lá, ele sugere a gente usar isso aqui, eu vou aumentar um pouquinho para ficar melhor. Usando esse launch fragment in container, aí você pega o cenário, o cenário você vai e seta o seu navigation controller aqui, tá vendo? Só que isso não está funcionando. No momento que você faz isso, quando você roda o seu teste, ele fica parado forever. Ele não dá erro, mas ele fica lá rodando e não termina nunca. Então, para contornar isso, o que é que eu descobri? Eu descobri que a gente pode fazer assim também. A gente pode pegar essa classe aqui, test navigation host controller, ou da test navigation host controller, e aí, usando um moquito, eu posso mocar essa instância, que eu vou usar lá embaixo, certo? Aí, o que é que eu faço? Ao invés de eu usar esse carinha aqui, que é o cenário de teste com fragment, eu vou usar um cenário de teste normal, onde eu vou lançar a minha aplicação, no caso, o meu main activity. Para isso, eu preciso dessa extensão aqui de Kotlin, onde eu passo a minha classe, ele vai instanciar a minha classe, vai olhar aqui tudo que eu preciso, contexto, não sei o que, lá, que está tudo aí, para ele poder startar a minha classe aqui no celular, que é o que a gente vai ver também. Quando ele faz isso, aí eu estou na página principal, para eu simular uma navegação, e agora, a primeira forma de você contornar esse problema, se você tivesse que fazer isso na prática, que eu fiz o seguinte, eu disse, ah, beleza, como é que eu poderia resolver isso? Eu pego o Expresso, dou um clique lá no botão, que eu vou navegar aqui, para o Codilab de Toasty Snake, ele vai navegar para lá, quando ele estiver lá, que ele navegar para a outra telinha, dentro dessa tela, eu tenho alguns componentes também, então, eu pego um desses componentes, e questiono, vou lá no Expresso, que é o que eu fiz aqui, até ressaltei aqui, como número 1, e digo assim, o Expresso, vai lá, tenta encontrar o ID, desse cara aqui, que se chama Toast, que é um ícone, que eu tenho dentro dessa tela, e checa, se o Content Description dele, foi acertado, coloquei aqui, só para exemplificar, como é que você checaria, o Content Description também, vê que dica massa aí, só que quando eu testo isso, isso dá ok, significa que a navegação funcionou, eu cliquei no botão, ele navegou para outra tela, dentro dessa tela, eu tenho um item, se esse item está aí, eu vou conseguir, obviamente, obtê-lo, e aí vou dar um clique nele, então, eu vou checar aí, o Content Description, beleza, número 1, fechou, agora, número 2, como é que eu poderia fazer, esse diferente também, do mesmo jeito, só que agora, eu vou usar, o meu, Navigation Controller, que eu tenho, que eu criei aqui em cima, e eu faço essa navegação aqui, com o meu clique para lá, e eu vou acertar aqui, eu digo assim, acertado, a identidade atual, do meu Navigation Controller, é igual, a identidade do meu destino, outra maneira, de se fazer também, então, aí você já tem duas maneiras, elegante, de resolver esse problema, vê que bacana, agora, bora para a terceira, que é onde a gente vai usar, o Moquito em si, vê que bacana, isso aqui, a gente vai verificar, se o Navigation Graph, realmente navegou para lá, e como é que a gente vai fazer isso, usando o Moquito, você passa, esse método aqui, é o método do Moquito, que ele mesmo existe, está a dependência lá em cima, você pode dar uma olhadinha, e eu digo assim, verify, passo a minha instância aqui para ele, e quando eu passo a instância para ele, ele tem acesso a todos os métodos, que estão contidos, dentro desse teste controller, e uma delas é o Navigate, então, eu digo assim, olha, se ele, realmente usou esse método aqui, e se ele foi para esse destino aqui, e aí, quando ele faz isso, se o teste for sucesso, ele passa e não dá erro, senão ele ia estourar um erro aqui, terceira maneira de se fazer isso, vê que bacana, ou seja, três maneiras alternativas, que você pode usar, para resolver o mesmo problema, então, fica aí, essa dica, e agora, vou dar mais um bônus aqui, para você, que segurou até o finalzinho, que é também, como usar o Moquito, além disso aí, eu falei que a gente ia testar, nossa calculadora, não foi então bem, eu peguei minha calculadora, para você ver, se você nunca testou com o Moquito, é um pouco inchado, porque você vai ficar meio perdido, mas aqui, eu vou ter um exemplo, para quando você tiver, na certificação, você dá o switch para cá, bateu o olho, se lembrar e voltar para lá, bicho favorito do vídeo, e dá teu subscribe, tu vai agradecer depois, olha, vou pegar a minha classe, e vou mocar ela aqui, como é que você moca, tem um métodozinho, do Moquito, mesmo que você chega aqui, e passa para ele, o nome da sua classe, e você vai mocar a sua classe, aí, usando, a própria, o próprio método do Moquito, eu tive que usar, esses backticks aqui, porque isso aqui, é uma palavra reservada de Kotlin, então eu digo assim, quando, o meu calculador adicionar, qualquer número, eu pude aqui, n numbers, esses n numbers, são também, do próprio framework, do Moquito, você vai retornar a 4, perceba aqui, se eu retornar, se eu calculasse 1 mais 1, daria 2, só que aqui, eu quero calcular, que esse método, está sendo chamado, só para exemplificar, não faz muito sentido, aqui agora para você, mas imagina que isso aqui, é um request para o back end, onde você precisa de um resultado, só que o back end, não foi implementado ainda, então nesse caso, você poderia retornar 200, que é o status code, HTTP para sucesso, pense comigo aqui agora, você tem que, tentar acompanhar, meu raciocínio, e aí o que você faz, você diz, quando isso acontecer, me retorne 4, no seu caso, poderia ser 200, aí você vai aqui embaixo, e diz assim, pronto, agora eu vou pegar, meu calculador, e vou adicionar, 2 mais 1, que deveria ser 3, obviamente, mas nesse caso aqui, ele vai retornar sempre 4, que seria a sua simulação, de um API, e aí, você vai acertar aqui, eu estou esperando 4, ele realmente retornou 4, pronto, retornou, fechou aqui, aprendeu a testar com o Mokito, e aqui também, a mesma coisa, que a gente fez ali em cima, só que agora, você vai verificar, se esse método, realmente foi chamado, eu vou dizer, uma vez que ele, chamou esse add aqui, eu vou pegar Mokito, e vou dizer, Mokito, daquilo que aconteceu, antes disso, ele realmente, chamou esse método, aí de add, e passou qualquer número, aleatório, aí, se isso for verdadeiro, ele vai dizer que sim, se não, vai escorrar um erro também, mas agora, para quem ficou até o final, vê o bônus, o que é que eu falei para vocês, que eu tenho duas novidades, do canal, as próximas listas, que eu estou preparando aqui, para você, para você que segurou, até o finalzinho agora, esse vai ser seu bônus, presta atenção agora, vou voltar aqui, e já vou dar uns spoilers, para você, do que é que a gente vai ter, nas próximas playlists, eu estou elaborando duas playlists, uma vai ser uma bem atual, sobre Jetpack Compose, a gente vai bater isso aí, porque é o framework do momento, é o que está sendo requisitado, no momento, e eu vou trazer, uma outra playlist, onde a gente vai tratar, problemas comuns, porque a ideia do meu canal, aqui é o que? Te ajudar a decolar, na área de TI, vir para a nossa área de TI, para quando você estiver no trabalho, você realmente, ter algo que lhe ajude, a ideia do canal aqui, é 100% essa, 100% prática, te ajudar, não fazer sempre mais o mesmo, então, vê que bacana, show biometrio, se você nunca fez isso, vai ser um tópico aqui também, ou é, mostrar uma tela flutuante, que é o famoso bottom sheet, vai ter aqui também, outra coisa que eu estou preparando, como bloquear, capturas de tela, se você trabalha no banco, como é o meu caso, como é que você faz isso, como é que você atende a segurança, olha aí, mais um vídeo bacana, que vai vir por aí, e, como gravar vídeos, dentro do Android Studio, se você precisa disso também, bicho, tem muita coisa aí, isso aqui são só 4, dos muitos que tem por aí, vou até tirar aqui, para você ficar curioso, então, essa hora é que você dá, seu like e seu subscribe, você vai ter muito mais coisa bacana por aí, agora, peraí, peraí, se você chegasse até aqui, com certeza, você conseguisse estar aí, com o valor desse vídeo, bicho, deixa o teu like aí, para eu entender, que foi legal, que vale a pena, passar esse tempão aqui, tentando resolver, trazer essas 3 soluções aqui, para você, não está fazendo network ainda, na nossa área, você está dormindo muito, na selva, bicho, ou é para isso, eu deixei o grupo do Telegram, pinado aqui no canal, nos comentários, vai lá, toca nele, que tu já automaticamente, está adicionado ao grupo, e qual é a ideia desse grupo, a gente se ajudar, 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 a ideia de a gente se ajudar, você terá suas dúvidas, você pretende sair do Brasil, para o Canadá, as Estados Unidos, Europa, eu tenho um link espalhado, pela Europa inteira, pelo mundo inteiro, e a gente se ajuda, essa é a ideia do canal, não é um canal, para ficar poluindo, a gente só posta, coisas relacionadas, ao nosso tema, ao nosso nicho, e eu posto também, os vídeos em primeira mão, então você também, não vai ficar dependente, de sininho, e nossas vagas, elas saem muitas vezes, por debaixo dos panos, então, se eu fosse você, está começando agora na área, ou já está até mesmo, há um bom tempo na área, comece a fazer networking, já, não é para acabar, não é para acabar não, one more thing, se eu ainda não te convenci, se tu ainda não deixasse, seu like, nem te inscrevesse aqui, tocando esse bonequinho aqui, eu vou te deixar, muito bacanas, que eu tenho certeza, que vão te convencer, eles vão estar por aqui, dá uma olhadinha neles, que eu tenho certeza, que aí sim, você vai tocar no like, e vai se inscrever no canal, agora sim, vou ficando nessa, e te vejo no próximo vídeo, fui!